Tá online no Facebook. Show! Já tá na aula aqui. Ó o bicho, vou cantar. Vai! Pesada! Vai, só me comba, 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 comba aqui, vários homens, bomba, lomba lomba, 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 lomba lá. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui, vários homens, bomba, lomba, lomba lomba, lomba, lomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo tudo que eu quis pra mim ficar contente. O mano tá tipo o bombe e as mina bumbu granada. Vai, taca, 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 vai, taca, 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 senhores e senhores, bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa aulinha de 0800 e homenagem da nossa querida UERJ. Preciso saber quantas pessoas estão presentes nesse exato momento. 742. É, Jesus, pra quem não conhece, pra quem não descomplica, prazer, meu nome é Jesus, professor de matemática. A aula de hoje é voltada para a nossa provinha de UERJ, final de semana. Vamos falar de alguns assuntos que costumam aparecer na prova. É, Jesus, eu não vou fazer UERJ, não tem nenhum problema. Os assuntos que eu vou falar são assuntos que costumam cair no nosso Brasil afora, nosso vestibular, nosso Enem, em principal vestibular aí. Bom, é, o link tá aí pro pessoal, Jéssica. O link aí tá pro pessoal do material. Sabe? Nós temos aqui no chat Jéssica e Rodrigo. Deem boa noite para todos, para Jéssica e para o Rodrigo. E aí, pessoal, certinho? Vamos junto. Também parece que estamos ao vivo no Facebook. Mãe, um beijo pra você. Filha, um beijo pra você. Meu amor, um beijo pra você. Minha família, um beijo pra você. Uhul! Muitos beijos, muitos beijos. Depois sou cobrado. Vamos começar essa brincadeira maravilhosa. Eu preciso que você veja aí a sua folhinha e vamos com a questão número 1, que eu já vou te mostrar a abordagem teórica e a gente vai sair matando. Pouco papo e muita ação. A nossa brincadeira começa assim. Vou colocar aqui. Começa assim. Rodrigo, eu tenho a furinha impressa aí? Ahn... Ainda não. Quer falar pra você? Pô! Rodrigo, nota mil a sua ideia. Oferecendo, né? Eu já até sei. Nem precisa, porque eu já sei. Tá prevendo? A questão número 1... Fala, Jéssica. Fala. Pode falar. Pode falar, Jéssica. Não, não, não. Pode falar. Não, não, não. A questão número 1, eu vou dizer assim pra gente. Você vai pegar um prisma, um paradigma... Pega uma caixa de sapato, sai aqui. Pega uma caixa de sapato. Já adivino? Já adivino. Nessa caixa de sapato, a gente vai colocar pequenas esferas. Ah, boiões de tênis. Vamos colocar aqui. Aí, eu sei que as dimensões dessa... Pô! Muito obrigado. Aqui, garoto bom! Agora eu vou voar. Aqui. É. Então eu quero dizer assim pra gente, ó. em um recipiente com a forma de um paramepípedo retângulo, com 40 centímetros de comprimento, 25 de largura e 20 de altura. Então eu tenho aqui 40. Eu tenho aqui 25. E eu tenho aqui 20. Dentro disso daqui eu vou colocar pequenas esferas em várias etapas. cada esfera tem um volume de 0,5 centímetros cúbicos parô. Bom, vou traduzir o enunciado pra gente. É... Eu tenho que colocar várias, várias esferas lá dentro, de modo que a quantidade de esferas que eu tenha seja maior do que o volume do recipiente. Jesus, qual é o volume do recipiente? Sempre que você tiver um prisma, o volume é calculado através da seguinte formulazinha. Área da base vezes altura. Ou, se você preferir, você pode fazer o produto das três dimensões, no caso, a nossa caixa de sapato. Então o volume vai ficar assim, ó. 40 vezes 25 vezes 20. Vem com Jesus. Ignora o zero. Ignora o zero. Tem dois zeros e ignora. 4 vezes 25 que eu sei que dá 100. 100 vezes 2, eu sei que dá 200. Então você vai botar aqui 200. Só que você tinha dois zeros. Então você vai botar aqui dois zeros. Só que isso tá em centímetros cúbicos parô. Esse é o volume da caixa. Agora, como é que eu vou colocar as esferas? Eu vou colocar assim. Na primeira etapa eu coloco uma. Na segunda etapa eu coloco duas. Na terceira etapa eu coloco quatro. Na quarta etapa eu coloco o oito e assim por diante. Então, na verdade, na verdade, a gente vai ter essa brincadeira maravilhosa aqui, ó. Deixa eu dividir aqui. Que é mais forte do que, ó. Deixa eu dividir isso aqui assim. Então, ó. A gente precisa disso aqui. Eu já sei que o volume de cada esfera é de 0,5 centímetros cúbicos. Então vai ficar assim, ó. A primeira etapa eu coloquei uma. Depois duas. Depois quatro. Depois oito. Até uma última etapa que eu não sei. Parou. Parou. Essa sequência numérica, ela é chamada de progressão geométrica. Jesus, o que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica onde, a partir do segundo termo, cada termo é igual ao anterior multiplicado por um número constante. Esse número é chamado de razão. A razão a gente representa pela letra Q. E aí eu tenho um termo lá, que eu não sei qual é, que eu vou chamar de AN. É a última quantidade de boasias que eu vou botar nessa enésima etapa, digamos assim. Bom. O que que eu tenho que identificar aqui? O primeiro termo, chamado de A1, vale 1. A minha razão, chamada de letra Q, vale 2. E aí, como eu preciso, eu preciso descobrir o total de bolinhas que eu botei, significa que eu preciso calcular a soma dessa APG. Jesus, como é que eu calculo a soma da APG? Tem uma outra formulazinha que diz assim, ó. A soma dos N primeiros termos é igual a A1 vezes a razão elevado a N menos 1 sobre a razão menos 1. Substitói de cabeça aqui com Jesus. Olha só. A soma dos N primeiros termos vai ficar assim, ó. O A1 vale 1. Tá aqui. A razão vale 2. O N, eu não conheço, menos 1 sobre 2 menos 1. 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Multiplicar por 1 não faz nenhuma diferença. Então, significa que essa soma é 2 elevado a N menos 1. Ponto. Parou, 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 parou. O que é essa soma, Jesus? Essa soma indica a quantidade de esferas que eu vou colocar lá dentro. Maravilha. Então, primeira etapa eu botei 1, segunda etapa 2, terceira, quarta e assim por diante. No final, esse cara aqui, que é o enésimo termo da minha sequência, indica exatamente esse N, indica exatamente a quantidade de etapas que eu tenho lá botando esferas, né? Só que você tem que tomar cuidado que você tá botando esferas por etapas. Eu não quero, eu não tô preocupado em descobrir a soma disso tudo. Eu tô preocupado em descobrir a quantidade de etapas, tá? Então, quando N é igual a 1, tem a primeira etapa, N é igual a 2, segunda etapa, N é igual a 3, terceira etapa e assim por diante. O primeiro passo que o Jesus fez foi calcular esse volume aqui. Isso aqui é um prisma, é um aquário que vai sair na sua casa. O volume é sempre a área da base e a base é essa parte aqui, vezes a altura que é esse tamanho aqui. Você pode fazer simplesmente o tamanho do produto das três dimensões. e aí esse produto vai dar 20 mil centímetros cúbicos. O enunciado diz que dentro dessa caixa eu vou botar várias esferas. De que maneira? Primeira etapa eu botei 1, tá escrito o enunciado. Primeira etapa eu botei 1, segunda etapa eu botei 2, terceira etapa eu botei 4, quarta etapa eu botei 8, vou sempre dobrando. Então, eu tenho essa sequência numérica aqui, desculpa, que recebe o nome de PG, progressão geométrica. Show de bola. O primeiro termo da sequência a gente chama de A1, o segundo termo A2, o terceiro termo A3, o quarto termo A4 e assim por diante. Eu sempre estou pegando o anterior e multiplicando por um número. Esse número é fácil você perceber que é 2, eu estou dobrando. Então, o que eu preciso? Eu preciso descobrir primeiro a quantidade de esferas que eu vou botar lá, porque isso está atrelado ao volume que vai preencher a caixa, porque cada esfera tem meio centímetros cúbicos de volume. Então, se eu pegar o volume de todo mundo, isso tem que ser maior que o volume da caixa. Tranquilo sim ou não? Então, isso aqui é o total de esferas, é o total de esferas que eu vou ter. Agora, eu preciso calcular o volume total. O meu volume total, o meu volume total, o volume total das esferas, tá? Então, o volume de esferas vai ficar assim, ó. Se cada esfera tem 0,5 centímetros cúbicos, então, o volume vai ser a quantidade total de esferas vezes o volume de cada uma, né? Então, vai ficar meio, que é 0,5, vezes essa brincadeira aqui. 2 elevado a n, menos 1. Ponto. Agora, vamos ao que o enunciado diz pra gente. O enunciado diz assim. Vamos lá. É, considerando 2 elevado a 10 igual a 1.000, o menor número de etapas necessárias para que o volume total de esferas seja maior do que o volume do recipiente é... Então, esse volume aqui tem que ser maior do que esse volume aqui do recipiente. Esse é o volume do aquário. Então, você vai escrever o seguinte. meio, meio, vezes 2 elevado... Isso aqui era para ser um 2. 2 elevado a n, menos 1, tem que ser maior do que 20.000. Então, vamos pensar um pouco. Esse 2 que está dividindo aqui, passa para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter 2 elevado a n, para cada gs. 2 elevado a n, menos 1, maior do que 2 vezes 20.000, 40.000. Então, está aqui, 40.000. Passa esse menos 1 para lá. Eu quero achar o n, passa para lá. Então, eu tenho 40.000, mais 1, parou, 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 parou. O anunciado diz para você usar 2 elevado a 10, igual a 1.000. Então, olha só. Vamos aqui no cantinho do saber. Quando o cara bota, assim, 40.000, você tem que pensar muito pouquinho, muito pouquinho. Bom, vem aqui no cantinho do saber com Jesus. Primeira coisa que você tem que saber. Você tem que saber potência de base 2, desde 2 elevado a 1 até 2 elevado a 10. Você tem que saber isso, porque isso cai sempre. todas as provas da vida. Todas as provas. Vamos pensar. Vamos pensar. Ignora só o 1.000. Ignora o 1.000, esses 3 zeros aqui de 40.000, que é 40 vezes 1.000. Ignora isso aqui, pensa só no 40. Será que a gente sabe quanto vale 2 elevado a 5? 32. 2 elevado a 6? 64, parou. Quer dizer que se o 32 virasse 32.000, não seria maior do que isso. Agora, se o 64 virar 64.000, com certeza é maior do que isso. Jesus, como é que eu posso fazer para o 64 virar 64.000? O cara foi seu amigo. ele disse assim, use 2 elevado a 10 igual a 1.000. Isso aqui é do enunciado. Diga-se de passagem, 2 elevado a 10 igual a 1.024. Então, quer dizer o quê? Coisas que eu sei. 2 elevado a 5, se eu multiplicar por 1.000, vai dar 32.000. Jesus, já entendi. Significa que 2 elevado a 5, vezes 2 elevado a 10, vai ficar 32 vezes 1.000, que é 32.000. Jéssica, eu saí da tela? Não. Não. O 2 elevado a 6, se eu multiplicar por 2 elevado a 10, vai dar 64.000. Parou. Jesus, eu sei o que você está fazendo. Esse cara aqui, esse 40.000, ele está entre 2 elevado a 5, vezes 2 elevado a 10, e entre 2 elevado a 6, vezes 2 elevado a 10. Maravilhoso. Maravilhoso é isso. Por quê? 2 elevado a 5, vezes 2 elevado a 10, é 2 elevado a 15. E o 2 elevado a 6, vezes 2 elevado a 10, é 2 elevado a 16. Significa que o primeiro número que eu tenho, que é expoente, que vai ser expoente dessa minha potência de base 2, para ser maior do que 40.000 e 1 é quem? 2 elevado a 16. Acabou a questão. Logo, o N vale quanto? 16. Rodrigo, manda. Já percebi que você quer mandar alguma coisa. Já. A pessoa está perguntando se dá para fazer sem a PG. Olha, você pode ficar somando. Fala dividindo o volume das esferas pelo volume da caixa e ver quantas cabem. É, de repente, não sei se vai ser mais fácil, é um teste que você pode fazer, mas o legal dessa questão é a gente conseguir fazer abordagens teóricas de alguns assuntos, né? Prisma, progressão geométrica e inequação, tá? Mas, na hora da prova, você pode pegar as alternativas e substituir fazendo, se for mais rápido. Eu não sabia que se tivesse o log de 2, se aplicar ou não. O log a gente vai chegar daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas, se quisesse usar o log, poderia. Não, não precisa. Mas, você poderia usar o log aqui. Talvez desse mais trabalho. Tá? Show? Então, esse N aqui, esse N, através dessa conclusão aqui, por quê? 40.001, 40.001, olha só o que Jesus vai escrever. 40.001, 40.001 mais 1 é 40.001, né? 3, 4, 3, 4, 40.001. Esse resultado, ele é maior do que 2 elevado a 15, e ele é menor do que 2 elevado a 16. Então, o primeiro N que eu vou ter, representando o número de etapas, que vai superar o volume da caixa, vai ser quem? 16. Logo, N é igual a 16. Questão maravilhinda, hein? Maravilhinda essa questão. A alternativa dela é letra B. Bom, para quem não está acostumado com o Descomplica, chega o momento que você tem que fazer o print, capturar a imagem aí para depois... Ah, desculpa. Bota... Bota... Depois do... 40.001, não dá mais para ver, por causa... do... Isso aqui. O 2 elevado a 15. Eu vou tirar para eles verem essa, mas no próximo isso fica, tá? Tá. Ai, obrigado. Então vai, faz o print aí. O print. Captura essa imagem maravilhosa, para a gente agredir a próxima questão. Jesus, poxa, o Descomplica é legal. As aulas são sempre assim, de graça ou não? Não, porque ninguém trabalha de graça, né? Nem relógio trabalha de graça. Jesus, o que que eu posso fazer para ter acesso ao Descomplica? Não, hein? Jesus na Causa? Deixa eu ver. Vê aí para mim. Jesus na Causa. Você vai ter 80% de desconto. Isso equivale a 12 parcelas de... Cadê que eu tomei cego? Tá aparecendo ali 12 de 19,90. Muito fácil. Muito fácil. E aí você tem acesso a tudo de melhor no mundo. Um monte de aula ao vivo, um monte de questões resolvidas, muitos exercícios para você treinar. Tem acesso a vida. A melhor coisa do mundo é Descomplica. Vem para cá. Vem com a gente. Muito bem. Apaguei e vamos para a próxima questão. Ô, Jesus. A questão é Jesus salva? Só existe uma pessoa no mundo que salva. Eu! Mais ninguém. Apaguei isso tudo. Vamos para a questão número 2. Ih, apaguei boneco. Na questão de número 2, o cara diz assim para você, conta uma historinha triste que diz... que diz assim. Vamos a ela. Ah, essa é boa, hein? Essa é boa! Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Eu amo essa questão. Quero dizer assim para você. Um soldado. Um soldado. Um soldado fez N séries de flexões de braço, cada uma delas com 20 repetições, cada uma delas com 20 repetições. No entanto, como consequências alterações da contração muscular devido ao cúmulo de ácido lático, o tempo de duração de cada série, a partir da segunda, foi sempre 28% maior do que o tempo gasto para fazer a série imediatamente anterior. Show! A primeira série foi realizada em 25 segundos e a última em 1 minuto e 40 segundos. Considerando o log de 2 igual a 0,3, a soma do número de repetições realizado nas N séries é igual a parou. O cara vai chegar e vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer N séries com um certo tempo. A primeira coisa que você tem que ficar atento é porcentagem. A UERJ gosta muito de porcentagem, sempre cai porcentagem. Tem que cair porque tem que cair. Se eu tenho um aumento de 28%, olha só, pega o seu total aqui. O total é sempre 100%. Se você aumenta 28%, você tem 128%, que é igual a 128 sobre 100, que é igual a 1,28. Tranquilo sim ou não? Tranquilo. Então, o cara chegou lá e começou a fazer as flexões. Fez a primeira série, tá aqui, primeira de todas. Essa primeira série, ele fez em quantos segundos, Jesus? Tá escrito aqui no papel que eu vou ver agora. Cadê? 25 segundos, tá aqui. A segunda série, agora começa a brincadeira, hein. Ele fez com o tempo 28% maior do que o anterior. Se eu aumentei 28%, eu tenho que pegar o meu valor e multiplicar por 1,28. Então, fica assim, 1,28 vezes 25. Isso aqui é o tempo. Ficou feio. Escrevi com o pé. Tá aqui. Na terceira, para ter certeza que você está entendendo, vai ficar assim, ó. Eu vou aumentar 28% novamente, ou seja, tem que multiplicar por 1,28. Em relação a quem? Em relação ao valor que eu tinha na série de número 2. Então, vai ficar 1,28 vezes 25. E esse resultado aí sim eu multiplico por 1,28. Tá, deixa eu dar um enter aqui, apertar a barra de espaço, vai ficar 1,28 vezes 1,28 vezes 25. Maravilha. Para ter certeza que você entendeu, eu sei que você entendeu. Agora eu vou fazer a quarta. Então, vai ficar 1,28 em relação ao que eu tinha aqui em cima. Tá aqui. Jesus, eu vou fazer isso sempre. Claro que não. Claro que não. Repara que quando eu tenho n igual a 4, 1,28 apareceu 3 vezes. n igual a 3, 1,28 apareceu 2 vezes. n igual a 2, 1,28 apareceu 1 vez. Só que escrever 1,28 é a mesma coisa que escrever 1,28 elevado a 3. Então, isso aqui é 1,28 elevado a 3. 1,28 elevado a 2. 1,28 elevado a 1. E esse cara aqui é 1,28 elevado a 0. Quer dizer que você acabou de descobrir o padrão que isso está seguindo. O tempo gasto, generalizando. Então, o tempo gasto, ele tá de amarelo. O tempo gasto, ele depende de n. E eu tenho a seguinte lei de formação. Eu vou fazer 1,28 elevado a... Repara que esse 3 é exatamente 4 menos 1. Esse 2, óbvio, tô falando do expoente, ele é 3 menos 1. E esse 1 é 2 menos 1. E 1,28 elevado a 0, é porque eu tenho 1 menos 1. Então, fica 1,28 elevado a n menos 1. Vezes 25. Eu preciso que você me diga se até aqui você entendeu ou se ficou com alguma dúvida. Essa é a lei de formação. A gente espera que tem o... Delay. Delay, 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 delay. Muito bem. Eu sei o seguinte. A última série, o cara fez em 1 minuto e 40 segundos. 1 minuto e 40 segundos são quantos segundos? Muito bem. 100 segundos. Quer dizer que, então, aconteceu o seguinte. Tem ninguém que tenta entender a equação? Vou repetir. Você só vai olhar pra cá. Vou fazer um rascunho rápido de rosa. 1,28 aparece três vezes. Eu tenho 1,28 elevado a 3. Aparece duas vezes. Eu tenho 1,28 elevado a 2. Aparece uma vez. Eu tenho 1,28 elevado a 1. Não aparece, é porque eu tenho 1,28 elevado a 0. Esse número de rosa está sempre sendo multiplicado por 25. Quer dizer que esse expoente é uma unidade. Eu tenho uma unidade a menos do que esse número que está aqui. Então, 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Então, a minha expressão geral, a minha lei de formação, vai ser t, que depende de n, é igual a 1,28 elevado a n menos 1, vezes 25. Aí, eu quero dizer assim pra você. Ele diz que teve um certo cara que o tempo dele foi de 100 segundos. sabendo isso, quantas... O que ele quer? O que ele quer? Ele quer o número de repetições total. Show de bola. Então, primeiro a gente tem que achar o N aqui. A primeira coisa é achar o N. Agora começa a brincadeira, hein? Agora o filho chora e a mãe não vê. Olha... Então, eu vou igualar essa coisa linda aqui, essa coisa maravilhosa que eu vou igualar. Vai ficar assim, ó. 100... Jéssica, vê se eu estou saindo do quadro aqui. Não, não. O 100 é igual a 1,28 elevado a n menos 1, vezes 25. Jesus corta o 100 com 25, claro. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Está aqui. Parou. Parou! Parou. Parou. Quando você não souber mais o que fazer, não souber mais o que fazer, deixa uma palavra que resolve tudo, palavra que te ajuda. Que palavra é essa, Jesus? Log. Será que meu sovaco está na camisa rasgada? Meu sovaco está aparecendo? Não. Você vai escrever log dos dois lados. Essa coisa maravilhosa. Eu amo log. Eu amo log. Escrever log dos dois lados. Vai ficar assim. Log dos dois lados. Aqui. Acabou. Agora, você não pode fazer nada. Nem respira. Só acompanha o Jesus. Quanto que é 4 ao quadrado? Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, vai ficar assim. Log de 2 ao quadrado igual a log de 1,28 elevado a menos 1. E agora, você vai acompanhar o que Jesus vai fazer. Sempre que você tiver uma potência nesse cara aqui, esse cara aqui recebe o nome de logaritmando. Esse cara aqui, que eu não escrevia, recebe o nome de base quando não tiver escrito nada, a base é 10. Então, sempre que tiver uma potência aqui, você vai tirar esse expoente, você vai dar um peteleco. Você vai chegar aqui e... É um peteleco aqui na frente. Fica 2 vezes log de 2. Igual a n-1 vezes log de 1,28. Jéssica, estourei seu tímpano. Você é esperta. Olha só. O enunciado disse que log de 2 é 0,3. Você tem que saber dois resultados na hora da prova. Log de 2, aproximadamente 0,3. E log de 3, aproximadamente 0,4. Aproximadamente. Tá? Guarde isso. Bom, isso aqui eu não tenho que me preocupar, mas isso aqui eu tenho que me preocupar, você vai fazer comigo. Olha aqui. Log de 1,28. Como é que eu posso reescrever isso, Jesus? Cara, não para o que você está fazendo e olha só para Jesus. Acompanha Jesus que agora é a hora do desespero. 1,28 é 128 sobre 100. Sempre que você tiver uma divisão no logaritmando, você reescreve isso como subtração. Olha para cá. Para tudo. Lembra no começo algo que eu falei que você tem que saber, potência de base 2. Desde 2 elevado a 1 até 2 elevado a 10. Então olha aqui. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Eu contei 7. Significa que o 128 é 2 elevado a 7. Então eu acabei de falar que quando você tiver divisão, reescreve como subtração. Então vai ficar 128, 2 elevado a 7. Menos... Olha a subtração aí. Menos o log de 100. Essa é a regra da vida. Só que o 100 é 10 ao quadrado. Então vai ficar o log de 10 ao quadrado. Dá o peteleco. Vai ficar 7 vezes log de 2. Menos 2 vezes log de 10 para o quadrado. Log de 2 é 0,3. Quando você tiver o logaritmando igual a base, quanto dá isso? Sempre vai dar 1. Então isso aqui vale 1. Esse cara aqui vale 0,3 está denunciado. Então você vai fazer 7 vezes 0,3 que dá 2,1. Então eu tenho 2,1. Menos 2 vezes 1, 2. Então isso aqui vai dar 0,1. Show de bola. Isso tudo foi para calcular o log de 1,28. Agora vem para cá. Ó. Jéssica, você vai ter que me ajudar. Jéssica. Qual o nome daquela barrinha? Nem se for isso. Esse é um negócio verde aí. Quando chegar nele, você me avisa. Tá? Acompanha. Acompanha Jesus. 2 vezes. Log de 2 é 0,3. Está aqui. Igual a n-1 vezes o log de 1,28 que deu 0,1. Ih, Jesus. Ih, Jesus. 0,1. Ignora 0 e a vírgula. Pensa no 1. Ignora o 0 e a vírgula. Pensa no 3. Quanto dá 3 divididos por 1? Não responde. Não responde. Isso aqui vai virar 1. Isso aqui vai virar 3. Tranquilo sim ou não? Quanto é 2 vezes 3? 6. Muito bem. Então, eu tenho isso aqui. 6 é igual a n-1. Está quase. Se n-1 é igual a 6, o n só pode ser uma pessoa. Atenção, Jéssica. Estou no verde? Não. Não. Significa que o cara fez 7 séries. 7 séries. 7 séries. Só que cada série de flexão tinha 20 repetições. Então, ou você vai ficar somando 20. 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. Ou vai fazer 20 vezes 7. Quanto é que dá 20 vezes 7? Quanto dá 20 vezes 7? Muito bem. 140. Aqui, 140. Mara... Vilha. Uh! Alternativa. Letra C. Atenção. Vou falar baixinho e você não fala isso para ninguém. Não fala isso para ninguém. Deixa eu ver se vou ficar muito preto. O pessoal não vai me ver. Tem mó cabeção. A maioria das questões de log da UERJ, a resposta é letra C. A maioria... Só para ninguém. Vai de print. Ô, Jesus. Tem pouca flexão ou tá bom? Ah, bom. 140. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. 7 de 20. Com certeza. Com certeza. Claro que faria muito mais. Vai de print. Vai de print. Próxima questão. Vai de print. Deixa eu ver como é que tá esse chat aqui. Você tá animado? Tá legal. Tá legal. Tá legal. Se por algum acaso eu passar da hora, o que que acontece? Não acontece nada. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Cara, é pior que... Hoje você pode passar um pouquinho. Eu! Faço o que eu quiser, disse a Jéssica. Eu não poderia, mas hoje eu tô com o meu Deus. Vai tá um pouquinho. Show. Número 3. Já fizeram um print? Vou apagar o quadro. Eu disse a Jéssica que manda, tá? Você pode passar. Vai até as 10 hoje. Boa, Jéssica. 10 não, porque eu tenho mais o que fazer. Vamos para a próxima questão. Já que eu posso passar um pouquinho do tempo... Já que eu posso passar um pouquinho do tempo... Só um pouquinho do tempo... Cadê? Um pouquinho do tempo. Vou apagar o quadro. Preciso apagar o quadro, mas eu preciso achar alguma coisa. Preciso achar alguma coisa. Preciso disso. Preciso disso! Pararam um pouco a nossa aula. Preciso disso. Número 3. Número 3. Número 3. Número 4. Jéssica que es favorito. Utrán! curve de una rede tough. Número 3. Número 4. Finiambiente. Número 5. Número 5. Número 5. Número 5. Catみたい... Iéis que a mesmoče de política... Música Muito bem, questão de número 3 Um pausa na discoteca de Jesus Quero dizer assim pra você Os consumidores de uma loja podem concorrer a brindes Ao fazerem compras acima de 100 reais Para isso, recebem um cartão de raspar No qual estão registrados 23 letras do alfabeto em 5 linhas Ao consumidor, é informado que cada linha Dispõe as seguintes letras em qualquer ordem Tá aí no quadro E aí na folhinha, eu vou dar um exemplo do cartão Uma maneira de raspar Considerem consumidor que recebe um cartão Para concorrer ao ventilador Seja raspar as letras corretas Em cada linha para formar a palavra ventilador A probabilidade De que ele seja premiado corresponde Ah, parou, parou, parou Antes de pensar em probabilidade Vamos achar o ventilador aqui Nessa linha aqui Fazer de baixo para cima Ventilador Letra V está aqui Letra V está aqui Show Na linha de cima, eu tenho R Eu tenho R Eu tenho T Eu tenho T Maravilha Nessa linha de cima, eu preciso da letra L Está aqui Está aqui também Eu preciso da letra O Aqui também está Preciso do N Aqui também está E aqui está Está ficando maravilhoso Na linha de cima, eu preciso de quem? Preciso do I Só do I Está aqui E aí ficou faltando a letra R Que está aqui E o A E o D Está aqui, show Jesus, como é que eu posso fazer essa questão? A primeira coisa que eu tenho que pensar é Como é que eu faço isso da maneira mais fácil? A probabilidade Você tem que pensar assim São os casos favoráveis sobre casos possíveis É o que está a seu favor sobre tudo que você pode ter Então a probabilidade Vou botar aqui no cantinho de saber É casos favoráveis Sobre casos possíveis Está aí Acabou a questão Olha só De baixo para cima Eu quero a letra V Eu quero eu ver É isso que a gente quer Então eu tenho Um cara a meu favor No universo de 3 Qual a probabilidade daqui Eu vou acertar? 1 terço Maravilha Vai para a parte de cima Aqui não tem mais Você fazia isso Vai para a parte de cima Agora Eu tenho que tirar o R e o T Eu tenho duas Um total de 5 Duas no total de 5 Então a primeira Que eu vou raspar lá Vou me torcer para que saia o R Qual a probabilidade Digamos de sair uma Que eu quero Olha Se eu tenho duas Ao meu favor Eu vou botar 2 Sobre 5 Beleza Raspei uma Não vou raspar de novo Por que eu botei esse vezes aqui Porque são duas situações Né A primeira Sei lá É o R E a outra é o T É o T? É Então Você calculou a probabilidade De acertar a primeira E agora Você calculou a probabilidade De acertar a segunda Então você Raspa para achar a primeira E Raspa para achar a segunda Conectivo E Pensa em multiplicação Então agora eu tenho Mais uma No universo de 4 Está ficando bom Está ficando bom Não tem mais o que fazer Se você entendeu A de baixo A de cima Acabou a questão Porque agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Tenho 3 Então aqui vai ficar assim 3 sobre 5 Esse 5 ficou fecho Que veio com o pé Vezes 2 Sobre 4 Vezes 1 sobre 3 Jesus Isso está maravilhoso Eu sei que está Agora aqui Eu tenho 1 No total de 5 Então a probabilidade aqui É 1 sobre 5 E por último Lá em cima 1, 2, 3, 4, 5 Eu quero 3 É igual a esse aqui Então vai ficar 3 quintos Vezes 2 quartos Vezes 1 terço Agora conta Agora eu não posso Te ajudar Agora conta Sai no tapa com a questão Manda Rodrigo É o que eu faço Pegando 1 quarto 1 quarto Esse 1 quarto Tem 5 letras Eu quero 2 A probabilidade de eu Raspar a primeira E acertar São 2 letras A meu favor No universo de 5 Raspei 1 Tira ela O R Agora eu tenho 1 A meu favor No total de 4 Então 1 sobre 4 Tranquilo? Bom, agora Eu não posso te ajudar Não É conta É conta É conta É conta É 2 vídeos por 2 Vai dar 1 4 por 2 Vai dar 2 Isso aqui vai ficar 1 1 sobre 10 1 sobre 10 Aqui eu vou cortar Todo mundo 3 morreu 3 morreu 2 vira 1 4 vira 2 Vai dar 1 sobre 10 Maravilhoso 1 sobre 3 Não faz nada Vai lá pra cima 3 morreu 3 morreu 2 vira 1 4 vira 2 Vai dar 1 sobre 10 Jesus É pegar luz Você que tem essa piadinha Para, para, assada Como é que eu posso errar Essa questão? Jesus A minha preocupação É como é que eu posso errar Bom, você pode errar Se você pegar e somar tudo Você não vai fazer isso Você não vai fazer isso Porque eu falei um pouco Tempo atrás Para você pensar no er Como multiplicação Você tem que achar as letras Na primeira parte E na segunda E na terceira E na quarta E na quinta Ou seja A sua probabilidade Vai ficar 1 sobre 10 Vezes 1 sobre 5 Vezes 1 sobre 10 Vezes 1 sobre 10 Vezes 1 sobre 3 Então, ó 1 sobre 3 1 sobre 10 1 sobre 10 Está aqui 1 sobre 5 1 sobre 10 Multiplica todo mundo 3 vezes 5 15 Acompanhado de 3 zeros 15 mil Está aí É A chance de ganhar É bem pequena Bem pequena Mas Isso é letra A Jesus Oi O pessoal está Ficando Para combinação Pode Vai demorar mais Vai demorar mais Uma coisa Você não pode perder É tempo Se tiver muito complicado Fica tranquilo Que a gente Descomplica Você pode fazer Uma combinação sim Mas vai demorar Um pouquinho Essa é a maneira Mais rápida Pelo menos Para mim Jesus Muito bem Próxima Questão Número 4 Deixa eu te falar Está aparecendo aí Jéssica Show Já fizeram o print Ó Assino Descomplica Promo Code Jesus Esqueci Jesus Na causa 80% De desconto Você vai pagar 12 parceiros 19,90 Tem aula de tudo E tem aula Para a vida Quer se preparar Para os vestibulares Aqui é o lugar Correto Vai lá Descomplica.com.br Barra assinatura Lá no final Você vai botar O código promocional Jesus Na causa Aí você vai ter 80% De desconto 12 parceiros 19,90 Muito barato Acho que eu até vou assinar Vou assinar Vou assinar Vamos no embalo Fazer logo a 4 A 4 A 4 A 4 Deixa eu te falar Uma coisa Cara Em muitos momentos Da vida Você tem que ter Algo no seu coração Jesus O que eu tenho Que ter no meu coração Maldade Essa questão Ela pede isso Ela pede isso Aqui dentro Aqui dentro Tem isso Maldade Vamos para o número 4 Vai ter uma questão Desses graças Na UERJ Ah, sempre cai Tem que cair, né Faz parte Tem que cair Senão não tem graça Senão não é UERJ É No Brasil O imposto de renda Deve ser pago De acordo com o ganho Mensal dos contribuentes Com base Em uma tabela De descontos percentuais Esses descontos Incidem progressivamente Sobre cada parcela Do valor total do ganho Denominadas Base de cálculo De acordo com a tabela Seguida Tem uma tabelinha Na sua folha Segundo a tabela Um ganho mensal De 2100 Corresponde a 15 reais De imposto Parou Sem que olhar Para a tabela Até 1900 Até 1900 1900 reais O cara Não paga nada E é aí Que vem a parte interessante Significa que O salário do cara Que foi de 2100 2100 está certo Você tem que pensar Dessa maneira De acordo com a tabela Então Quando você tem 1900 reais Você tem 0% Agora Quando você tem 200 reais Você tem 7,5 Jesus Porque quando tem 200 reais Você tem 7,5 É porque na verdade Você já passou Da primeira faixa Porque você tem 1900 mais 2000 Só que A sua porcentagem Incide sobre isso aqui Se você fizer 7,5% De 200 Olha aqui no cantinho De saber 7,5% Sobre 100 Vezes 200 Morreu 0 10 Isso aqui vai dar 15 Que é exatamente O que eu enunciado Informava para você Essa era a parte Você tem que ter A maldade no seu coração Essa era a parte Acabou a questão Admita que Ih A tosse aí A tosse aí É Deixa eu pegar aqui O restante Cadê? É Tá aqui Ah Tá separado Admita o contribuinte Cujo ganho total Em determinado mês Tenha sido de 3 mil reais Para efeito do cálculo Progressivo do imposto Deve-se considerar Esse valor Formado por 3 parcelas 1900 Deixa eu anotar aqui 1900 Mais Cadê? 900 reais Mais 200 reais Então eu já sei Que esse valor aqui Eu tenho que pegar 0% Agora esse cara aqui Cadê a tabela? Tá aqui Ah Quando eu tiver 1.900 Mais 900 Dá 2.800 E esse valor Tá na segunda faixa Então eu tenho que fazer essa conta aqui A segunda faixa vai de 1.901 Até 2.800 Então 2.800 Eu tenho que pegar 7,5% Muito bem Acabou a questão E por último 200 reais Que vai chegar no total de 3 mil Eu tenho que pegar 15% Tenho que pegar 15% Agora aqui Sai no tapa com ela Sai no tapa com a questão Sai no tapa com ela Então ó Isso aqui vai dar 0 Vamos fazer a conta aqui comigo 7,5% Vezes 900 Então ó Morreu 0 Vamos ver se a gente sabe fazer essa conta 5 vezes 9 45 Bota o 5 Vai 4 7 vezes 9 63 63 com 4 Que foi 67 Maravilhoso Só que eu tinha uma casa Depois da vírgula Bota aqui Agora eu preciso Calcular a outra parte Que é 15% de 200 Deixa eu botar aqui ó 15% De 200 Por que a gente está fazendo 200? Porque quando eu pego 200 Eu atingi 3 mil reais E aí eu estou na Cadê a folha? Ah Jesus Eu estou na terceira faixa Se você olhar aí na sua tabela Eu sempre criando material Na sua tabelinha Vou te mostrar Vou te mostrar Olha aqui Cadê a terceira faixa? Deixa eu ver se está aparecendo aí Está meio desfocado A terceira faixa Faz com que você entendeu A terceira faixa Você tem 15% Então é esse resultado Que faz chegar na terceira faixa Então eu vou fazer 15% de 200 reais Cortei aqui ó Duas vezes 15 Chuta 30 Logo Qual vai ser o total Total em reais 67,5 Mais 30 Dá 97,5 Aí Ele quer o valor aproximado Essa é a parte mais difícil Você vai olhar para as opções Cadê a folha? Cadê a folha? Cadê a folha? Está aqui O bom é que eu sou bastante organizado Letra A 55 Letra C 128 Letra D 180 Letra B 98 Tem que ter Tem que ter Tem que ter Precisa ter Eu precisava disso aqui Para poder aprender a fazer isso Porque o primeiro salário Era de 2100 E aí ele falou Que com esse salário Eu pagava 15 reais Mas na tabela está assim Até Na tabela estava assim Até 1900 Era isento Então para essa parte aqui Eu não pago nada Porque eu tenho 0% E isso daí Incidia progressivamente Então a próxima parte 200 reais Esse meu total 1900 mais 200 Faz com que eu chegue Na segunda faixa Que vai até 2800 Então essa parte Eu tenho que pegar 7,5% Eu fiz a continha aqui Isso deu 15 E aí ele falou Que em relação ao salário de 3 mil reais 3 mil reais Eu tinha que separar em partes 1900 900 e 200 1900 eu tenho 0% Segundo a tabela Quando eu somo 900 Eu vou para 2800 2800 Está na segunda faixa Que é de 7,5% Feito isso Eu tenho outra parcela Que quando eu somo tudo Eu tenho 3 mil Cara, eu cuspei agora Eu fiz uma parábola Esse 3 mil Faz com que eu chegue Na terceira faixa Que é onde eu tenho que pegar 15% Então eu fiz 7,5% De 900 Está aqui E 15% De 200 Está aqui Somei tudo 97,5% Aproximado Para 98 Muito bem Vai de frente Vai de frente Vai de... Ih, caiu Vai de frente E vamos para a ciência Vamos para a questão número 6 Vamos para a questão de número 6 Apaguei Eu vou para a questão Yeah, I'm different Yeah, I'm different Yeah, I'm different Pull up to the scene With my cellar mess Pull up to the scene But my roof gone When I leave the scene But your boot gone And I beat the pussy Like a new song Two chains But I got me a few Everything high Skip Luke 1 Tell a shot to bust it up But I'm Luke gone Got a present for the present Ah, animal Não, esse é sí I don't feel good But my trigger has But the stripper has But the wizard had And I wish a nigga would Like a kid you can And me and you Are cut from a different family I'm fucking so good It's a bad habit Damn Bitch sick then You got a bad habit Gave her the wrong No man a bad habit You ain't going nowhere Like a bad nabby Ass so big I told her look back at it Look back at it Look back at it Questão número 5 Ai Questão número 5 Um triângulo equilátero Possui perímetro P Parou Nessa questão Eu disse pra você Dotar o perímetro P Maiúsculo O perímetro é sempre Representado por 2P E aí eu disse em metros E a área há em metros quadrados Então Como eu não sei o lado Do triângulo Eu chamei de X O perímetro da soma Dos lados Vai ficar 3X O cara disse Que é um triângulo equilátero 3X Maravilhoso A área A área do triângulo equilátero Sempre na sua vida Vai ser Lado ao quadrado Raiz de 3 Sobre 4 Você tem que saber isso Tem que saber Guarda isso pra vida Aí ele diz Fala O que foi? Manda Estava me olhando Jássica Ai que bonitinho Desconsiderando Os valores de P e A Variam de acordo com a medida Do lado do triângulo Óbvio Desconsiderando as unidades de medida A expressão Y é igual a P menos A Indica o valor da diferença Entre os números P e A O maior valor de A é igual a A Parou É Sabe a questão aqui? Você não tem que fazer muito esforço O P é 3X Menos o A Que é X ao quadrado Raiz de 3 Ficou feio Sobre 4 Vou mudar a ordem pra ficar bonitinho Y É igual a menos X ao quadrado Raiz de 3 sobre 4 Mais 3X Isso aqui na verdade é uma função de segundo grau Que é o valor máximo da função de segundo grau Sempre que ele for o valor máximo Ou o valor mínimo de uma função de segundo grau Você precisa usar o Y do vértice Ele é igual a menos delta Sobre 4A E o delta é B ao quadrado menos 4AC Olha só Tem C aqui O C é quem fica sozinho Sem o X Significa que aqui o C é zero Jesus Se o C é zero Quando eu fizer o delta Vamos fazer o delta aqui juntos Olha só B ao quadrado Menos 4AC Você já não sabe que o C é zero? Significa que essa parte aqui toda Vai dar Vai dar zero nessa questão Então na verdade O seu delta Vai ser igual a B ao quadrado Mas quem é o B? O B é quem acompanha o X O A é quem acompanha o X ao quadrado Então o B é 3 Significa que isso aqui vai dar 9 Tranquilo sim ou não? Acabou a questão Então o Y do vértice Então o Y do vértice Que vai ser o meu valor máximo Vai ficar menos 9 Sobre 4 vezes o A O A tem o menos O raiz de 3 E o 4 Se quiser reescrever isso aqui Pode reescrever assim Menos Raiz de 3 Sobre 4 Vezes X ao quadrado Mais 3X Pronto Está aqui O A é todo mundo que está acompanhando o X ao quadrado Então vai ficar 4 vezes Menos Raiz de 3 Sobre 4 Jesus Eu já sei que o 4 vai morrer com 4 Maravilhoso Morreu aqui O 4 morreu com 4 Menos com menos Vai dar mais Então eu tenho 9 Sobre raiz de 3 Jesus Pode ficar assim Não Muita gente me fala Jesus radicaliza Não Vamos racionalizar Você vai multiplicar em cima e embaixo Por raiz de 3 Isso aqui vai dar Ó Raiz de 3 Vezes raiz de 3 Vai dar raiz de 9 Que é 3 Então 9 divididos por 3 3 Então eu tenho 3 Raiz de 3 Está aqui Esse é o valor máximo da questão Que é a alternativa letra B Rodrigo Rodrigo Mande dúvidas Tá Vamos lá O pessoal perguntou Que só tem essa maneira de fazer pelo Y Não Não Não, 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 não Na verdade o Y do vértice É um valor Que depende do X do vértice Jesus Quem é o X do vértice? O X do vértice Deixa eu notar aqui No cantinho de saber O X do vértice É menos B Sobre 2A Se você calculasse esse resultado E jogasse aqui no lugar do X O resultado seria o Y do vértice Então você poderia fazer assim também Oi? Essa era a segunda pergunta Então maravilhoso Matou Quando sabe quando usa o X ou o Y do vértice? O X do vértice É isso que tem que tomar muito cuidado Quando ele estiver pedindo o valor máximo ou o valor mínimo É o Y do vértice Quando ele estiver na pergunta Querendo saber quem é o responsável Para que exista valor máximo ou valor mínimo É o X do vértice Por exemplo O cara jogou a bola A bola subiu, atingiu a altura máxima e caiu Quem é o responsável para chegar a uma altura máxima? O tempo Então se ele estivesse perguntando Depois de quanto tempo atingir a altura máxima Nesse caso Eu tendo uma função Digamos, a minha altura H Dependendo da variável tempo T Eu teria que fazer o X do vértice Que corresponde ao tempo Que é para atingir a altura máxima Então nesse caso Para achar o tempo Eu teria que fazer o X do vértice Tranquilão? Ah Jesus É muita coisa Não dá para se falar tudo nessa aula Não, não Não dá para falar tudo Porque eu tenho pouco tempo Na verdade meu tempo já acabou Mas eu vou roubar mais um tempinho aqui Se você quiser mais Saber mais coisas O que você vai fazer? Vai assinar o Descomplica Vai assinar O código promocional vai até meia noite O código é Jesus me salva Não Jesus na causa É porque só Jesus salva, né gente? Jesus na causa E aí você vai chegar lá Descomplica.com.br Barra assinatura Lá no final você vai botar o código Você vai ter um desconto de 80% Vai pegar 12 parcelas 19,90 Uma besteirinha Vai de print Muito bem Vamos para a próxima questão Próxima questão Antes de acabar Fala os temas que mais caem Já estou falando Já estou falando A UERJ gosta de função Primeiro grau Segundo grau Exponencial Log Progressões Aritmética Progressão geométrica Porcentagem Gosta de geometria plana Gosta de sólidos geométricos Basicamente é isso Sempre tem uma questãozinha Outra diferente Pode envolver o MMC O MDC Um sisteminha Algumas coisas assim Matriz Matriz de uma vez Uma vez Ou outra Cai matriz também Mas não cai nada de absurdo Nada de absurdo, tá? Então vamos para a questão número 6 Questão número 6 Essa questão aqui É um divisor de águas Na sua vida Essa questão é maravilhosa Eu amo essa questão Você vai pegar um retângulo Vai pegar um retângulo Deixa eu fazer aqui Tem um retângulo A B C D Aqui Aí aqui eu vou separar aqui dentro Em duas regiões Isso aqui é mais ou menos isso Isso aqui é o E Então vamos embora, ó Quero dizer assim para você Com zero e uma placa retangular ABCD de acrílico Cuja diagonal AC mede 40 centímetros É, aí ele diz Um estudante para construir um par de esquadros Fez dois cortes retos nessa placa Nas direções AE e AC De modo que DAE é igual a 45 graus Então DAE 45 graus E o outro ângulo que eu tenho Que é o BAC vale 30 Então BAC vale 30 graus Ele quer que você calcule a área desse triângulo aqui CAE Parou Ó Duas coisas que você tem que saber Primeiro Como é um retângulo Isso aqui vai em 90 graus Aqui também vai em 90 graus Olha para o triângulo ADE Só tem 45 Tem 90 Esse outro aqui Só pode ser 45 Esse outro aqui é 45 graus Está aqui Agora olha para o triângulo ABC Eu tenho 30 Eu tenho 90 Esse aqui só pode ser 60 graus Cara Para o que você está fazendo Faz uma tatuagem com o que eu vou te falar Faz uma tatuagem com isso O nome disso aqui É triângulo egípcio Isso aqui salva a sua vida É um triângulo retângulo Com ângulos internos 30, 60, 90 É regra É regra É regra Você vai fazer o seguinte Oposto a 90 graus Você chama de X Oposto a 30 graus É X sobre 2 E oposto a 60 graus É X sobre 2 Vezes raiz 3 Jesus Por que que é isso? Porque eu quero Esse é o nosso famoso triângulo egípcio Faz uma tatuagem com isso Faz uma tatuagem com isso Olha como isso facilita a sua vida Olha para o triângulo ABC Eu tenho triângulo egípcio Oposto a 90 graus Você tem a hipotenusa Oposto a 90 graus Você tem a hipotenusa Você leva 40 Oposto a 30 É metade Oposto a 30 Olha aqui É metade Qual metade? 40 É enxuta 20 Muito bem Oposto a 60 É metade Vezes raiz 3 Então vai ficar 20 Vezes raiz 3 Só que o enunciado Disse para você considerar Raiz de 3 É 1,7 Então 20 Vezes 1,7 Vai dar 34 Como é um retângulo Essa parte Também vale 20 Como esse triângulo ADE É isósceles Esse lado É igual a esse Então esse pedaço Vale 20 Como tudo aqui embaixo Também vale 34 Se tem o 20 Sobra quanto? 14 A área de qualquer triângulo Eu posso calcular fazendo Base vezes altura Sobre 2 Esse triângulo ADE Esse triângulo ADE A base é 14 A altura Ela sempre vai sair do vértice Vai até o lado oposto Ou o seu prolongamento Se eu prolongo o lado Que está oposto a esse vértice Se eu prolongar isso aqui A minha altura vai ser o 20 Então acabou a questão A área Vai ficar A base que é 14 Vezes altura Que é 20 Sobre 2 20 dividido por 2 Deu 10 10 vezes 14 Dá 140 Centímetros Quadrados Maravilhoso Está aí Mó de essa Manda Rodrigo Show Show Alternativa A vértice Perguntaram se a trigonometria cai 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 Não falei não Entre os assuntos Queria coçar a minha orelha Mas sou todo sujo Cai Cai Tem que saber Tem que saber a trigonometria Assim Uma vez ou outra Caem umas coisas pesadas Na hora da prova Tem que estar preparado para tudo A melhor maneira Para você se preparar Para a prova É aqui com a gente Não descomplica Vou fazer a número 8 A número 7 Vou deixar de brinde Porque são 8 horas e quase 8 e meia Eu preciso para o jiu-jitsu Hã? Agora? Já disse que ela mandou Já sabe A escala já está caindo Sério? Já está caindo Poxa Está caindo Bom Estou vendo aqui o meu ponto eletrônico É Parece Oi? 5 Só me Oi? Só me despedir? Tá Senhores Segundo a A ordem superiores Ordem superiores A gente Não tem mais tempo A gente só tem tempo Para uma coisa Para uma coisa Se despedir Se despedir Deixa eu ver aqui Como é que eu vou me despedir de vocês Da melhor maneira possível A melhor maneira é essa Achei Senhores Espero que tenham feito bom Aproveito da nossa aula Essa aqui é a letra C Não teve tempo Para muito Não corta agora não Jéssica Calma A gente teve muito tempo Para muita coisa Mas foi só para a gente ter uma visão Das coisas que caem aí na UERJ Agora faltaram duas questões Você acha o gabarito comentado da UERJ Qualquer coisa Me procurem nas redes sociais Que eu ajudo vocês Um beijo no seu coração Venham para o Descomplica Foi um prazer enorme estar com vocês Vamos embora Ao som Disso aqui Tchau Tchau